Música Quero mais uma vez amassado quem tá do seu lado é o cara da tecadaria Olha só que parece até um tempestad Esse é do bubep e eu sei que tu é guia Mas que margem e eu vou ter que te explicar Que você hoje eu encontrei no caminho Hoje foi complexo eu vim com você Mas como você morreu hoje eu vou voltar sozinho Eu vou voltar sozinho porque você sabe Esse é o cara que gosta da freestyle Você tá ligado, tá até com ice Isso brilha mais do que você, isso é verdade Isso, ô mano, eu já chego tão a cabra Tá ligado, mano, que vai ser carregado Você sabe, mano, que só é minha resposta Porque tá ligado no campo sem vir as costas Ele é trap style, eu venho te falar Porque você vem de longe pra minha casa Hoje é um corpo de a cara, não dá pra mim Porque aqui a gente compra de no cola Aqui é só em casa Por isso que ele nunca é em brasa Mas aqui vai morrer nessa praia Você tá ligado que eu me chame Esses caras aqui é cachorro de matão Você sabe que eu nem queria que você passou vergonha Você sabe que minha vida é vassaladora Tá ligado, mano, que cê voa de vassona Que esse cabelo de bruxa, mano, hoje vem à toa Na hora que você quis falar Pelo ice aqui do meu humano Só que infelizmente você não tá cooperando Mano, você vai ficar muito impressionado Com o brilho do ice que o olho não tá comparando Tá comparando, cê entra em comparação O brilho do ice não brilha mais que o meu coração Essa rima vale a sua elevação Você veio à toa, não pape, cê volta hoje Cê falou que o teu voo mano é no meio do caminho E quase que você deixar ele morto na estrada Só que essa porra zóia tinha o coletivo Meu parceiro não vai abandonar o meu bag por nada Nunca vai abandonar, tá ligado, mano? Você fica pra trás de um zóio e entra em plano E eu separa meu mano desse palpite Falou do in-casa e chama o Liu Kang para os kits Mano, isso é hilário Falou que você vai me matar na praia Mano, isso não tem lógica, é ilógico Como que cê vai matar na praia, se matar é um morro rico Essa porra é meu escritório Palmas, 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 palmas Para o espadatório Aquele voto justo e consciente Para o de papazão para Elie Kazinzói Diferentemente Liu Kang e Makare Vamos lá, vamos lá, para confirmar Elie Kazinzói Liu Kang e Makare Vou no jurado primeiro, vou no jurado primeiro, jurado em 3, 2, 1, os dois, vai, I, L, K, V, solta, 20, trauma, e, me, L Den, meu England, eu fico na bachelor, eu fui comi, comi, livr, americano, eu livi, Mata, 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 mata Morrer hoje, morrer no complexo No reino do universo Cê cria batalha e morre num estalo de dedo Nego hoje, cê morre é de medo Cê fala na chorrine, mata-me Mas hoje tá tão de frente com o pitbull negro E é com o pitbull negro Só que infelizmente moro na time Mustang E se você olha pra cara do pitbull Vai treta as pernas quando vê um olho vermelho com sangue Você pegou essa guerra e repitam pra você Por isso aqui eu sou sagaz Posso até voltar aqui no pit Eu não tô medo porque eu sei que eu sou capaz E esse não faz, sempre fica pra trás Rapaz, o Liu Kang chega com a guerra Tá ligado que eu sou no pica-denta Pega essa cabeça de basquete em terra A gente tá na vibe Mas depois da temporada, mas esse era o dilema E se for você que tá batendo de frente Claro, mano, rimando contra você, zero problema Bate de frente, fica preso, mano, no flow Cês não inova nada, vocês não tem presença no show Você faz o tempo, flow, sempre pra atacar E hoje o Liu Kang só dá a tapa na cara Pega essa cabeça de baixo Pega essa cabeça de baixo Eu acho que você não tá ligando, mas tá te ligando, você não entende Você tá ligado no pivete? É o rei da batalha, que tu ordeniza O rei da batalha que tu ordeniza Salva anything dežija, mas delimitente é O rei da escadaria até o Julian Ele é o rei da escadaria Só que Feliz Ventinho Li quem que tá aposentado Olha só que no rei tá aposentado Essa rima vai fazer você deixar de lado E pra se apanhar você vai ficar chocado E você vai sair mais calmo que o macarão Mais calmo que o vega-vente Porque você aqui não é barril E desde você ganhar a batalha Vai na batalha, sai e compra a final que cediu Palmas, palmas, palmas Que isso, que isso Barulhos pra matar, não Terceiro, terceiro Rapaziada, todo mundo ouve a batalha E pôr barilhos pra batalha Aquele voto justo e consciente Barulhos e, rapaziada, para Liu Kang e Macaru Diferentemente Elikazinho e Zoi Elikazinho e Zoi Macaru e Liu Kang Pra bater um pouco mais Macaru e Liu Kang Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round E é isso Agora é para isso Vai falar ali Vai sinal, vai sinal O bagulho esporte É o Ferreira Levanta a mão 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 E sai de 3, 2, 1, e vai! 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 E sai de 3, 2, 1, e vai!